Aqui abrange a estrada de ferro Madreira Moré, a Associação dos Ferroviários entrou com ofício juntamente ao secretário Prestes da CEMUSB, solicitando a limpeza desse barranco aqui. E os bandidos também se escondem por aqui para poder fazer o assalto enquanto estava escuro. Então a gente pede aí ao secretário Prestes que atenda essa solicitação da Associação dos Ferroviários em questão a essa limpeza. Tem até cobras que estão saindo daqui e entrando para as residências dos moradores de outra. Inclusive também, aqui está o pátio da estrada de ferro Madreira Moré, as oficinas onde fica a locomotiva. Várias peças foram roubadas devido ao lugar que está escuro. Então os bandidos que roubaram as peças, um patrimônio histórico, devido ao roubo de fiação no local aqui da Vila do Ferroviário. Então são peças importantes, até agora não se encontrou, nós fizemos ofício para a Polícia Federal, para o Ministério do Público Federal, fizemos ocorrência policial, mas e o prejuízo? Então o retorno dessa iluminação com certeza dará também aos vigilantes que ficam no período noturno ter o melhor acesso no local mais clareado. E aí